Caiu o diretor da Conab, a gente já sabia que isso poderia acontecer, Andresa Matais está contando no UOL que o leilão do arroz importado fez mais uma vítima. O diretor da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab, responsável pelo leilão, o Tiago José dos Santos, foi exonerado hoje pela companhia, pelo Conselho de Administração da Conab. O padrinho político dele, o ex-deputado Nery Geller, também foi demitido há duas semanas depois da descoberta de que pessoas envolvidas no processo eram ligadas a ele. Geller ocupava a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Está vendo aí a foto? Os ministros Paulo Teixeira e Carlos Fávaro que deram entrevista coletiva. O Edgar Preto aparece ali também. O Edgar Preto é o presidente da Conab. Caiu mais um. O presidente Lula não ficou nada feliz, é claro, não poderia ser diferente com isso. Ele se movimentou depois de que houve uma disparada no preço do arroz para tentar ganhar vantagem e reduzir os preços e acabou ficando com uma bomba na mão, que é esse escândalo aí, né Thalys? Esses dois aí erraram onde não se podia errar. Não se sabe. Não se sabe não. É o nível de envolvimento deles nesse erro. É um erro ou houve alguma fraude na qual eles estivessem envolvidos. Não se pode dizer que sim nem que não, porque há um parente que era sócio de um dos beneficiados pelo leilão. Então tem uma história aí ainda a ser contada. De qualquer maneira, ela irritou muito o Lula, porque era onde não podia ser, não podia haver um erro desses. O Lula está sob fogo cruzado dos arrozeiros, dos produtores de arroz, fogo cruzado deles, e está sob fogo cruzado também lá da população que foi atingida pela enchente. Essa até não está muito contra o Lula, não, porque achou que o Lula agiu bem. Mas é uma população que pode, a qualquer momento, se voltar contra o governo, porque está em condição de... em péssimas condições em função da enchente. Então, o Lula está com muita, muita irritação sobre o risco disso daí influenciar, fazer cair a popularidade dele. Exato. Agora, eu acho que o Lula tem outras coisas também para se preocupar, outras pontas soltas do governo que ele tem que se preocupar. O ministro Juscelino, umas outras pontas aí, ele tem que dar uma vassourada nisso daí. É, vamos acompanhar para ver se essa vassourada vai ser feita. Feita, ele defendeu, inclusive, o Juscelino, né, na semana passada, disse que até ser condenado e tal, a investigação não prova nada, disse que ele faz um bom trabalho. A conferir se o presidente fará algo. União Brasil não tem dado tanta contrapartida assim, mas algum apoio vem e a gente sabe que a situação é difícil no Congresso. Esse cálculo é difícil demais, né, Otález? Na composição atual do Congresso, e a gente sabe que é preciso de apoio no Congresso para conseguir estabelecer um governo, essa troca está difícil. E aí a gente vê as emendas parlamentares, que é o orçamento secreto, que disseram que tinha acabado, mas não acabou, né, muito dinheiro destinado para essas emendas, e poucas políticas estruturantes, tá? Todo mundo pensando na sua própria próxima eleição. Ninguém está pensando na gente, Thales. É duro, né? É duro. E a gente está com a eleição municipal aí perto. O que a gente tem que torcer é que são seis meses aí pela frente, ou menos, para a eleição municipal. Então vai ficar o Congresso aí um pouco menos ativo, esse Congresso conservador, um pouco menos ativo, e pode ser que não vote esse monte de projetos contra a sociedade, né, esses projetos de diminuição da maioridade penal, de aborto, de criminalização do aborto, tudo isso que eles estão querendo votar. Se não votarem, aí vamos ver se as eleições apontam para eles, olha, não vão por aí, senão vocês não serão reeleitos em 2026, que é o ano em que realmente o Congresso será mudado. Mas de qualquer maneira, essa eleição municipal paralisa um pouco o Congresso, porque é um Congresso ruim, é melhor ficar paralisado do que votar errado, e vamos ver se anda nesse período, como prometeu o Arthur Lira e ainda não cumpriu, se andam as pautas econômicas. Reforma tributária, por exemplo, que não andou, está na hora dele fazer isso andar. Então, vamos lá.